Parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Boa noite. Boa noite, Dom Alipio. Boa noite aos telespectadores. Está de volta o nosso âncora aqui. E já vamos iniciar com o seu José Luiz Facione. O que é a MedCenter? A MedCenter é uma clínica de consultas populares. Preço popular, de atendimento rápido, para múltiplas especialidades, com convênios para exames. Enfim, é uma clínica completa para atendimento popular. Inicialmente se pensou atender baixa renda ou pessoas menos favorecidas. Mas a estrutura que nós montamos, estamos atendendo inclusive classe média e classe média alta. E por que o nome MedCenter, José? O nome significa um centro médico. Uma conjugação das duas palavras. Centro médico. Onde que nós temos convênios com especialidades diversas. Ginecologia, pediatria, clínico geral. Enfim. E outras especialidades mais não médicas, tipo quiropaxia, acupuntura, enfim. Nós temos uma gama vasta de atendimento aos pacientes. E como funciona? É só chegar na MedCenter ou o telefone 3074-4900. Agende sua consulta para o dia que você quiser, para o horário que melhor lhe convier. Está agendada a consulta e vai ser atendido naquele horário. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta. E claro que o senhor trouxe alguns slides para mostrar alguma coisa sobre a MedCenter. Como é a estrutura da MedCenter? Na realidade, até pediríamos para o pessoal da produção, se há condições de colocar. E aí, senhor José, e aí você vai falando sobre o assunto. Pode ser? Pode, pode. Estruturamos a MedCenter num prédio amplo. Aqui nós podemos ver a fachada principal da empresa. São uma área de 600 e poucos metros quadrados, em torno de 20 e poucos consultórios. Está plenamente estruturado, com recepção, com uma aparelhagem de informática muito moderna, um software de gestão completo. O médico não usa mais papel. Ele digita o prontuário, faz todo o trabalho dele via computador. Mas, inclusive, aí nós temos imagens, na realidade, essa é a sala de espera da MedCenter. Sala de espera. Essa hora já está vazia, em função do horário. Essa, na realidade, foi... Sim, nesse horário determinado. Vocês são os consultórios, na realidade. São os consultórios, estão aparelhados com o que tem, com o que a saúde e a Anvisa exigem. Vem lá, pia para lavar as mãos que não precisa tocar, computador, telefonia, enfim. É uma estrutura completa de uma clínica para atendimento médico. Sr. José Luiz, o senhor, além de administrador, o senhor é sócio da empresa, né? Sócio da empresa. Não tem nada a ver com uma das propagandas do... Que é candidato a presidente das consultas populares? Ou está dando uma coincidência? É uma coincidência. Nós já iniciamos esse projeto, a coisa de um ano atrás, aproximadamente. Até a gente fazer todo o escopo do projeto, pesquisa, estudar local, pesquisar local. Até que a gente conseguiu um local que nos satisfizesse. O ponto é bastante bom. Cachoeirinha é um polo dormitório, mas é um polo também industrial. Então, tem um público carente lá que precisa disso. Mas é mera coincidência. Qual é a população aproximada de Cachoeirinha? Mais ou menos? Olha, Cachoeirinha dá um outro dado mais interessante. Ali na General Flores da Cunha, que passa em frente da... Onde que nós estamos instalados? Na MediCenter. Na MediCenter. Passam diariamente mais de 130 mil carros. Caros e ônibus. Então, você vê que há um corredor ali fantástico. E esse foi um dos motivos que a gente se instalou lá. Inclusive, até... Desculpe, Adão. Eu vou emendando as questões aí. Que quando vem, na realidade... É uma curiosidade que todo mundo quer saber. As especialidades que vocês têm lá. O senhor comentou, clínico geral. É clínico geral? É clínico geral. Pediatria, ginecologia, mastoterapia, pediatria, oftalmologia. Que nós estamos firmando agora um convênio bastante interessante com aparelhagem. Enfim, o que você imagina, o que você precisa, nós podemos atender. E cardiologia? Cardiologia? Cardiologia, temos um médico cardiologista conosco. Ele faz plantão. Se precisar fazer algum exame mais especializado... Mas é aprofundado, né? Mas é aprofundado. A gente encaminha para clínicas que a gente tem convênios. Ah, quer dizer, na realidade, tem uma pessoa que paga... Qual é o valor exato de uma consulta? Uma consulta é apenas R$ 45,00. Quer dizer, é uma consulta bastante popular, bastante acessível. Bem acessível, é verdade. Aceitamos cartões, todos os cartões de crédito, de débito. Isso facilita também, porque hoje as pessoas quase nunca ganham dinheiro, né? E exames? Os exames também são feitos na clínica? Ele já acerta, ele já paga e caminha, através de uma guia, para o laboratório que ele vai fazer exame. Seja exame de sangue ou qualquer outro exame, endoscopia, ele já vai direto e já está agendado lá com a clínica que ele precisa fazer. A nossa clínica é especializada em consultas. É dar o primeiro atendimento ao paciente. O atendimento médico, coisa que é bastante difícil hoje, mesmo quem tem convênio, sofre com conseguir um médico. É um problema muito sério hoje em dia, a questão do convênio, né? Porque existem esses convênios empresariais, principalmente os empresariais, que era para poder facilitar um pouco mais a vida do trabalhador. Porém, na realidade, dificulta mais, porque na realidade a pessoa vai para lá e tem que entrar em uma agenda de marcação, de consultas. Ou, por exemplo, vamos imaginar assim, existe uma clínica do qual eu sou associado, funciona exatamente assim, é uma clínica particular. Olha, eu tenho que, eu faço um tratamento cardiológico há anos dentro desta clínica. De tanto e tanto tempo, falando no cardiologista, ele me examina, muda o remédio que eu venho tomando. Mas, a coisa funciona assim, eu tenho que marcar o clínico geral, para o clínico geral me encaminhar para o meu cardiologista. Exatamente. Quer dizer, isso na realidade atrapalha, atrapalha o andamento daquele outro que estava necessitado de ser atendido com urgência. É toda essa carência na saúde do Brasil, que nos motivou a colocar essa empresa, que tem esse objetivo de dar esse primeiro atendimento aos pacientes e aos clientes. Nós não chamamos de pacientes, nós chamamos de nossos clientes. Esse projeto está dentro das expectativas financeiras e existe algum projeto para aumentar em outras cidades? Sim, evidentemente, essa é a unidade 1 que a gente estruturou, recém começou, nós estamos no segundo, terceiro mês apenas de operação. Mas, a ideia é criar uma segunda, terceira unidade, uma rede, esse é o futuro, vai dizer, mas existe esse projeto, exatamente. Então, hoje, a MediCenter é somente em Cachoeirinha? Em Cachoeirinha. Qual a parada de Cachoeirinha? Parada 49. 49? Bem no fim de Cachoeirinha, próximo ao mercado, ao shopping. A esquina com a Fernando Ferrai, a esquina com a Fernando Ferrai. Aqui, perto do Distrito Industrial, aqui? Exatamente. Olha só, eu achei que 49 fosse lá na ponta. É, passando, quem vem de Porto Alegre passa a ponte e a parada 49 é a segunda parada. Ah, é, olha só. Bem no início. Vivendo e aprendendo, né? Bem no início. Mas, tá certo, vamos fazer assim, vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho e aí depois a gente volta a conversar, ok? Bem no início. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos retornando com o senhor José Luiz Facione Que é sócio-administrador da MedCenter O senhor é médico, né? E por acaso, quantos médicos o senhor tem lá na clínica? Não, eu não sou médico, eu sou gestor Nós temos na clínica uma parceira que é médica responsável técnica pela clínica Uma médica que dá todo o amparo legal técnico médico E os médicos nós contratamos, na realidade nós não contratamos os médicos Eles são nossos sócios Veja bem Nós entramos com o capital e estruturamos uma empresa Estrutura física, aparelhagem, enfim Criamos uma empresa pronta para funcionar O médico é nosso sócio nesse processo como um prestador de serviço normal Ele é sócio, nós repartimos a receita que nós cobramos dos pacientes com ele Esse trabalho é inédito, né? Olha, eu pretendo dizer que a gente está na nova guarda Existe já a nível de Brasil outras clínicas parecidas Mas queremos ser um dos pioneiros e atuar de forma muito forte Até porque os valores são muito comidativos São bem acessíveis Bem acessíveis Eu acho que vai atingir muito a população que necessita de um médico urgente Como você falou anteriormente, né? Imagina, a pessoa está com um problema sério lá de um problema digestivo Eu vou usar digestivo Porque o problema digestivo, quando ele é aprofundado, dói mesmo, né? Então é necessário de um atendimento urgente, né? E o médico vai saber qual é o encaminhamento que precisa, assim, algum exame específico Se é grave para algum hospital, alguma coisa Então ele dá esse atendimento Indica até o encaminhamento para isso Exatamente É, na realidade é bem interessante a MedCenter Em função dessa... E de quem foi essa ideia de criar a MedCenter? Foi apenas de uma pessoa ou foram várias pessoas que viram algo parecido, né? Algum tempo atrás em algum outro local? Ou a ideia surgiu aqui dentro mesmo, entre um grupo de amigos? A ideia surgiu há bastante tempo, há mais de ano Que a gente estava buscando... Eu só me aposentei da empresa que eu trabalhava e não tinha ideia de parar Me acho muito novo para isso Tá certo E a gente procurava algum ambiente, alguma área que a gente pudesse atuar aqui Que tivesse carência A medicina mostrou que tem essa carência E o mais... isso junto com o sócio meu E o mais interessante é que numa viagem aos Estados Unidos que eu fiz Miami, mais precisamente, o meu sócio precisava procurar um médico Porque ele necessitava uma medicação especial que só tinha lá E nós nos deparamos algo muito parecido com isso nos Estados Unidos Onde que tem uma clínica com vários ambientes de consultórios, de gabinetes Onde que os médicos são associados desse conjunto Reforçou a nossa ideia É porque lá nos Estados Unidos, lá o sistema lá Se paga um cartão mensal, né? A população americana paga um cartão mensal para ser atendido em hospitais, é isso? Isso também, também é Claro que eu acredito que seja um pouquinho mais alto do que uma consulta Exatamente, exatamente Vocês atendem o plano de saúde e como é que funciona isso? Não, só atendemos, em função do valor, só atendemos particular Ou o dinheiro, ou o cartão de crédito, planos de saúde, por enquanto não Não queremos descartar essa possibilidade Não vamos descartar Inclusive convênios com empresas também, convênios médicos com empresas Está tudo no nosso escopo Nós estamos indo de forma calma, de forma organizada no nosso processo Mas quanto tempo existe já a METC? Ah, nós estamos operando no terceiro mês apenas Terceiro mês? É E qual é o retorno desse terceiro mês? É Aquela questão de que um fala para o outro, já está começando a ter um bom movimento? Exatamente O ambiente, o atendimento dos médicos, o atendimento do local Tudo está favorecendo As pessoas estão falando para familiares, estão falando para amigos, para vizinhos E isso está trazendo E que tamanho é esse espaço da METC lá em Cachoeirinha? Nós temos, a área toda tem 600 e poucos metros quadrados É uma área grande É uma recepção ampla para poder atender São em torno de 20 consultórios equipados 20 consultórios É, equipados com toda a infraestrutura necessária e que precisa É uma área boa, uma área grande E já na largada não queríamos pensar pequeno Vamos fazer alguma coisa que realmente possa atender todo mundo Que possa atender o público, né? E médicos, eu acho que a gente já tinha comentado sobre isso Mas, quantos médicos ficam lá? A clínica, o primeiro, o horário de funcionamento da clínica, da medicina Qual é o horário de funcionamento da medicina? A medicina abre às 8 da manhã Embora às 7 e meia já tenha nosso calcente, o pessoal lá atendendo Certo 8 da manhã até às 19 horas, sem fechar a meio dia Nós temos em torno, a nossa grade, em torno de 20 e poucos médicos Já, é que tem muitos médicos que ocupam um pedaço do seu dia Quando ele tem disponibilidade, outro ocupa uma manhã toda Enfim, a coisa é bem segmentada de forma que o médico também não precisa se sacrificar Fazer um plantão de 24 horas, coisa desse tipo que os hospitais A medicina tem alguma... eu já digo medicina que vocês são medicina, né? Mas a medicina, a medicina ela pensa no futuro em fazer um plantão de 24 horas? Olha, não está descartado Inclusive, nós tivemos outro dia até para reforçar Um médico fazendo um eletroencefalograma em um paciente E qual é a ideia que surgiu? Nós precisamos trazer pacientes para passar a noite Porque tem muitos eletroencefalogramas São noturnos Sonoturnos, monitoramento durante o sono Então, no futuro, eu acho que o futuro vamos levar a isso, sim É porque, na realidade, a grande maioria dos problemas acontecem à noite, né? Sim Mais à noite do que durante o dia, né? Sim A questão de uma dor aguda É, o fim do expediente Exatamente isso Então, é por isso que vem a pergunta Claro que... mas que bom que a medicina já está, né? Nós estamos pensando nisso E isso aí, para nós, é um prazer, na realidade Conversar com o senhor aqui sobre a medicina Tomara que logo a medicina também esteja aqui em Canoas À disposição dos canoenses, né? Porque, na realidade, o canoense também precisa de algo assim De atendimento imediato e dentro de um custo desse Então, é isso, é esse a nossa anel ali Exato, eu só gostaria de fazer uma pergunta Porque o pessoal se queixa muito da demora Exatamente isso, né? Qual o tempo médio que existe para um atendimento lá na medicina? Na realidade, é pouco tempo Porque se ele agenda um médico às duas horas Ele pode chegar cinco minutos antes e vai ser atendido às duas horas Às 14 horas Sim, passa às vezes dez minutos É, ou passa algum... Claro que na medicina nunca é... Exato Sem porcento Nunca é zero O médico às vezes precisa fazer um atendimento Ele pode demorar 30 minutos mais do que ele pensava que poderia ser Então, pelo que o senhor falou, a gente pode agendar por telefone Por telefone Só vou reforçar E qual é o telefone? 374-4900 Um telefone fácil de guardar 374-4900 O telefone da medicina é para marcação de consultas Marcação de consultas A medicina está na General Flores da Cunha No local Parada 49 No número 770 Bem fácil de localizar Praticamente na esquina da Fernando Ferrari Mas está bom Agradecemos a sua presença Foi muito importante até para nós essa questão do Olimpio Exato Sobre a questão do... Porque o nome já é fala comunidade Na realidade nós precisamos passar para o nosso público ouvinte E para o pessoal canoense De tantas coisas boas que já estão vindo por aí Parabéns por essa criatividade Por esse programa que é muito importante É muito válido Para a sociedade E nós só temos que agradecer pela sociedade É, e a nossa saúde que está precisando É, exatamente isso Porque essa questão Claro que a gente sabe que as UPAs estão sempre lotadas A gente sabe que quando vai para uma UPA Uma UPA no mínimo é três horas para ser aprendido Se sabe que existe o agendamento Mas infelizmente não funciona assim A organização é para que funcione assim Mas é como o senhor disse É que às vezes a doença Quando o médico vai atender alguém Ele não pode cronometrar o horário E é muita gente que procura Ela não pede hora E estamos então Agradecemos a sua presença Muito obrigado Obrigado eu pelo convite Não, para nós é um prazer Depois a gente quer trazê-lo aqui novamente Para falarmos de uma nova MedCenter Em uma outra cidade Quem sabe Quem sabe Quem sabe Exatamente Agradecemos a companhia Nosso telespectador Especialmente o senhor José Luiz Então José Luiz, por favor também que nos diga Mais uma vez para o telespectador De Cachoeirinha Para aquele Com o endereço e o telefone da MedCenter E o horário de atendimento Exato Eu diria que não é só Cachoeirinha Gravataí Alvorada Viamão Canoas Pessoal que vem daqui A Zona Norte de Porto Alegre Tem uns clientes já da Zona Norte de Porto Alegre Que é mais fácil vir para Cachoeirinha Do que ir ao centro de Porto Alegre Isso é verdade A MedCenter Está na Avenida General Flores da Cunha 770 Parada 49 Fácil de localizar Telefone 30 744900 Estamos às ordens A todos os Telespectadores Nos procurem Nos liguem Agendem sua consulta Muito obrigado Ok Boa noite a Dom Olímpio Boa noite a José A Dom Olímpio Boa noite Até a próxima quinta-feira Um grande abraço a todos Boa noite a Dom Olímpio 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 Boa noite a Dom Olímpio